Quando a gente fala de outra doença, o Zika vírus, porque uma droga experimental testada na Universidade de São Paulo demonstrou resultados animadores no combate à Zika. A repórter Giovanna Reisardo tem mais detalhes sobre essa pesquisa. Uma boa noite, Giovanna. Oi, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O antiviral que está sendo estudado no Brasil, nos Estados Unidos e também na Argentina, ele foi testado em ratos e conseguiu bloquear a ação do vírus no organismo. Mas o resultado mais animador destes testes é que o medicamento evitou que fetos de camundongos infectados durante a gestação, eles pegassem o Zika vírus. Olha, as fêmeas receberam o tratamento vioral e elas receberam durante toda a gestação. Como resultado, os filhotes nasceram com cérebro de tamanho e também de peso normais, ou seja, sem a microcefalia. Eu conversei com o coordenador dessa pesquisa e ele ficou bem animado com o resultado. Quando a gente usa uma droga, inibindo a ativação desse eixo, a gente consegue melhorar significativamente a resposta imune contra o vírus. Então a gente provou, no que a gente chama pré-clínico, que a hipótese está correta e que a droga é eficaz.